É, e a malta que está aí no YouTube, a malta que está aí no YouTube a ver os vídeos, vocês têm cá tudo no chat da Twitch, basta escreverem pontos de clamação FM no chat da Twitch, tem que logar uma conta, se não tem, cria uma conta, é super fácil, é barato e dá milhões, instale a aplicação no telemall para assistirem às lives, também é importante, não dormirem em double easy e só ir pelo YouTube perdidos da vida, pontos de clamação FM, vocês têm tudo, há muita gente a perguntar nos comentários dos vídeos, Amigos, vocês têm tudo uma banjada, é só, não é, darem só o trabalho de ir à Twitch, que eu acho que é um trabalho, come on, só se fores muito preguiçoso, então, open the fucking ice, let's go. Ficamos tristes quando vocês estão tristes. Anadia, vitória de Guimarães, então vamos à Anadia, amigos, aí vai haver jogo entre Benfica, Porto ou Sporting, querem ver se há três equipas? São Martinho, Boa Vista, Benfica, Porto, Benfica, boa, assim vai já um embora, mas que bom, já adoro, já adoro, já adoro, terceira jornada na Liga Europa, depois daquela vitória fantástica, contra o CSKA, Kimberto escolhe o Wodolowski, com maior ameaça, ele vai trazer a chuva para cá, finalização 17, o homem não corre, mas se ele mete o pé à bolsa, cuidado, não entra em equilibrar, como entra na outra vez, baixa de última hora, André Almeida, jogador que tem estado em destaque nesta equipa, não está disponível para jogar contra o Legia, este jogo é muito importante, já vencemos o caso com o CSKA, com o Varsóvis, se a gente vencer, aí depois temos dois jogos fora, na Polónia e na Rússia. Vitória de Guimarães, então, recebe o Legia de Varsóvia com Miguel Silva na baliza, Anino, Lucas, África, Atienza e Venuti, o quarteto defensivo, meio-campo a três com Celis, Wallace e Francisco Geraldo, frente de ataque com David Sander, Rochinha e Gelsandala, equipa do Varsóvia, de Varsóvia. Vem a Portugal com Bogdan na baliza, Luís Rocha, Naldo, Jaguelka e Jad Jad Jad. Meio-campo com Novikovas, Koyate, André Martins, Salvador Agra e frente de ataque entrega Wondolowski e Segura-te, que eu vou-me a eles. Ai, 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 que o Vitória entrava com o pé direito. O Wallace lança, Gelsandala, atenção, Gelo Amor, Gelsandala. Que lançamento do Wallace, nas costas da defesa, Gelsandala, muito rápido. Geraldo, bola para o Wallace, Celis, abre muito bonita, lá na Devis, na esquerda, lá na Devis, na área, passa, burro, bola no ferro. O tapete canto para Chiquinho. Ui, ui, ah, quero o segundo Dalla. Que oportunidade, amigos, iluminou a bola. Lá vai Chico, outra vez, Gelsandala aparece na oportunidade novamente, mas não conseguiu pôr lá para dentro. Insisto, Vitória, Venuti, Atienza. Agora para Wallace, Geraldo, Celis, Melec, que bonito futebol. Davidson, ao lado. Nós não somos assim, tipo, grandes favoritos, né? A vencer. Olha o Chico, Geraldo, Celis, arremate, bate na barreira. Meu Deus, o Vitória está a jogar muito bem. Rápido, né? Não dá hipótese aqui à defesa do Legia. Vamos a ganhar um zero, amigos, mas isto... Para Geraldo, Gelsandala, novamente, a bola aqui nas costas, está a funcionar muito bem. Ai, 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 ai. Isso, Aninho, pode cruzar. Bola para Devis novamente, agora sim, Dalla. Come on, Dalla. Linda, a bola sacou, bola para a roxinha. Novamente para sacou. Celis, a primeira, a segunda, a bola não vai para a baliza. Geraldo, Celis, realmente. Muito bem jogado. Lá vai Davidson, já está na área. Wallace, ao lado. Como um dos testes do Wallace. 23 remates, amigos, que estoura que estamos a dar. Ora, Geraldo, no livre, bate na barreira. Oh, que golaço de Áfrico. Aninho, lançamento de linha lateral. E reparem no que faz a África. Chapelada no guarda-redes. Lá vai Vitória para o ataque novamente. Gelsandala, joga para trás para Pichu. Tinha Zan. Lindo da bola roxinha. Da direita para o meio. Bola para Celis. Defende o Bocadão. Critica agora o África. Eu quero é que... Ih, Jesus. O Vitória vai controlando o jogo como quer. Não dá a mínima hipótese ao Leje. Atenção, rapidez. Mais uma defesa do Bocadão. Ele que tem feito para que isto não acabe numa goleada. Vou tirar o África, amigos. Pós aplausos. Tem amarelo. Está cansado. Para rodar. Gerir aqui o esforço dos melhores jogadores. E aqueles que têm mais minutos em campo. Davidson. Ih, ao peixe esquerdo do lado. Boa. Ah, saco, a sério. Ai, Jesus. Deu-lhe uma cacetada. Grande Vitória de Vitória. Grande Vitória de Vitória. E o Vitória não está, amigos. Não está, ok? Porque é... É a cena. O Gente com aquela Vitória, né? Se bem que nós agora jogamos em casa com o Gente e temos tudo para ganhar. Se nós ganhamos ao Gente, está GG. A gente faz 9 pontos. O Gente com 4 já não vai conseguir dar comeback. Temos um jogo em casa para puxar aqui as contas. Finalmente, Eduardo. Olha como é que tu estás. Estás a decrescer em vez de evoluir. Diogo Cardoso, nisso. Voltou de lesão, chato. O que é que eu faço? Meto a ganhar forma nos 23 e depois chamo quando ela já teve a bom. Boa, Sporting. Isso mesmo. E agora o Porto. Ah, temos 7 jogos, amigos. É, fazemos 15 pontos. Enquistamos ali em cima. Mara está de volta. Já passou 2 meses, vai lá, amigos. O mês de Outubro está a correr como? Muito bem. Vamos tentar terminar com mais 2 vitórias. Entramos no mês de Novembro e vamos ter jogos muito exigentes, amigos. Vai decidir a Liga Europa. Temos também o jogo para a Taça de Portugal e recebemos o Benfica para o campeonato. Em Dezembro, também a decisão da Taça da Liga. Jogos difíceis, deslocações difíceis. Vamos a Moreira de Cónigos, a Rússia, a Barcelos e a Chaves. Então, jogos fora, com fartura. Vitória é a Tondela. Vitória com Miguel Silva na baliza, Anino, Lucas, África, Atienza, Venuti, Célis, Wallace e André Almeida. Frente de ataque, David Sandro, Rochinha e Ijal Sandal. O Tondela vem com Niasse na baliza. Pité, Filipe Sampaion, Tavares e Petkovic no corredor defensivo. Meio campo a 3 com Pedro Augusto, David Tavares e Rodrigo Fernandes. Olha esse meio campo. Frente de ataque do Tondela com António Xavier de um lado, Mourinho do outro e Gualo ponta de lança. Atenção a esta equipa do Tondela que não veio para brincar, não. Nossa, começa a melhor o Tondela. Fora de jogo. Olha o Venuti, Rochinha, André e Gualo. Vamos, David Sandro agora, sim. Novamente o nosso goleador de serviço a aparecer. Bonita jogada aqui do lado direito. Rochinha e André Almeida. Olha a Rochinha para o Olivo direto. Gelsandala, meu Deus. Como é que é possível a bola nem lá para dentro? Olha novamente o pontapé de canto. O Vitória que está à procura do segundo. Gelsandala, segundo encaminhamento, não falha. O André Almeida. O André Almeida. O André Almeida. Goleador. Ah, e se fosse com força? Finalmente estamos a assentar, amigos. Nossa, Rochinha. Antecipa de cura, meu Deus. O Braga, o Sporting e o Porto. É muita concorrência. Olha isto, penalti. Amigos, a quantidade de lances, os lançamentos de linha lateral longos criam em termos ofensivos é surreal. Continua a ser muito OP. Quem não aposta nisto? Está a perder oportunidades de marcar mais vezes o golo, amigos. É Nalte. E é Davidson que pode fazer aqui o bicho. Pôr mais um na sua conta. Golou. Oh, não me perdoa. Eu acho que... Desde que eu estou no comando do Vitória, que ele ainda não folhou um penalti, o Davidson. Não tenho a certeza absoluta. É assim, dá para ter até as duas. Pronto. Faltava. A lesão. Óbvio. Muito bem. Caralho, como é que ele falha aí? Vitória aqui com o Vicento. Vitória por três bolas a zero em sua casa. Os seus adeptos estarão contentes. Mas atenção aqui, Maurílio. Vai reduzir aqui. Tem necessidade mesmo. Olha aí, vai sair da minha dupla de centrais. O que vale é que o Maras está a regressar, amigos. Vem o Maras, vai o Áfrico para o Estoleio. É a vez. Aí, é uma... Pô, se for a altura de um braço. Eu nunca vi jogadores para partir braços e pernas como os nossos. Minha, nossa senhora. Leva um especialista, senhor. Que metam um braço de... Um braço suplente. Filipe Augusto a vingar-se. É bom, amigos. Por quê? Para dar mais interesse ao campeonato, amigos. O Benfica já na época passada foi um passeio. Assim, vai aproximar o Sporting. Vai te aproximar o Porto. E nós, né? Principalmente. Que é mais pertinho. Porque nós aparemos bastantes pontos, amigos. E o início do campeonato não foi muito bom para nós. Aparemos com o Porto. Empatámos com o Pásco, com o Manito, com o Sporting. Ora bem, deixa-me lá ver aqui o que é que se passa. O Benfica ganhou 4 a 0 ao Sporting. Meu Deus, o Farinha expulsa o 25 também não ajudou. Estavam a perder, anyway. E o Porto expulso 5 ao Santa Clara. Vitória de Guimarães. Vamos embora para o que interessa. Daniel Guimarães no Balizem. Henrique Jeline. Diogo Coelho. Rui Correia. E Kalindin. Alhaçã. Hã? Alhaçã. Vítor Gonçalves Jota. O Iti. João Camacho. E Riascos. Equipa do Nacional. Tenta aqui... Não é? Pontoar contra o Vitória. Que vem mais fora. Vamos lá apresentar a equipa do Vitória. Miguel Silva Anil. Maras está de volta. Capitão da equipa. Teve quase dois meses fora dos relevados. Vamos ver. Explosionou-se África. Regressa Maras. Agora faz dupla com Atienza que se mantém no 11. Venuti à direita. No meio campo com Célias. Wallace. André Almeida na frente. Davidson de Rochinha. E Gelsandala. Vem se repetindo o 11. E tem dado certo. Ora. Era esta merda, amigos. Nem substituições fiz. Não consigo ganhar no Nacional, amigos. É sempre a mesma merda. E aí seus pagos? Eins e seus mangas? Não consigo ganhar no fiz opotажу. Em todos outros marcas? Sim! T Sind faire. Vamos lá. An pressured punch! De cold time do Uou. Ensinha era. Visão domingo! Eles temos usomas! Não consigo Tweo